Verde? Ah não, verde é o que tu já completou. É o que tu já fez, verde, entendeu? Aqui ele vai ficando amarelo, ó. Ficou verde, daí tu agora ficou amarelo. O que tu tá aprendendo? Carpentaria. Mas vai destruir a nossa casa? Eu tô limpando um quarto aqui de cima, que eu vou fazer o meu quarto aqui, né? Eu não quero esse monte de tranqueiro aqui. Ah, não, é esse. Ó o quarto que tá limpando. Ah, tu tá desmanchando ou removendo elas? Desmanchando. Desmanchando mesmo. Por que não pegou esse quarto aqui que tinha? Montava, já tem lareira e tem tudo, só bota a fogueira aqui. Que aí nem lareira tem, né? Precisa de um aquecedor. Deixa eu ver se é outro quarto aqui. Ó o caraca, não cai não, demônio. Vai se matar ainda. É, a gente não achou a revista de como usar o gerador ainda, hein? Pior, cara. E eu tô aqui. Esse cara aqui. Ó, aqui é o bagulho do piano também. Tem umas estantes. Então a missão é buscar o gerador. A revista do gerador, né? Deixa eu ver quanto tempo de gravação já deu. Caraca, uma hora e dezesseis minutos. Bora. Então, galera, eu vou cancelar aqui. Cancelar não, acabar com esse vídeo. E postar... O outro gravar. Começar a gravar um outro de cima aqui. Ou toco direto e fatio tudo um só. O que tu acha? Hã? É. Não, vai gravando esse quarto e parte. Mais fácil. Mais fácil? Tá bom, tá. Beleza. Com certeza. Bora lá. Só um segundo aí, rapidinho, que eu já resolvo aqui. Vou dar um oi, senão o pessoal vai ficar meio... É, entrou, nem fala com a gente. Quer ver? Só um segundo. Já volta aí, galera. Boa noite, senhores. Boa. Olá. Estou gravando pro Jetson Boyd e estou aqui. Gente, sabe. Nós sabem? Beleza? Caso queiram trocar uma ideia, pode ir lá embaixo, lá, depois. Tranquilo. Tranquilo. Não tenha problema de chegar chegando. E aí, o Lucas está aí? Não. Quem é o rapaz? O nosso autista favorito? Não, tá, não. Não está? Esse aí é o... Esse é o Lucas. Uh-uh. Não, não. B-500. Só vou abaixar um pouquinho. Pode ser um novo agregado aqui do Discord. Opa, seja bem-vindo. Meu nome é Rafael. Bem-vindo ao meu canal. Valeu, hein? Meu nome é Rafael. Bem-vindo ao meu canal. Ué, estou mentindo? O servidor não é meu? Não. Não. Você deixa a gente entrar nele. Obrigado por deixar a gente entrar nele. Ah, pode entrar. Obrigado por deixar a gente entrar no seu canal. Pode entrar, mas entra com calma. Não entra chegando, chegando bruscamente. Tem que ser devagarinho, com amor. Sabe que o amor venceu, então tem que ser devagar. Porque no final do mês, entra o grosso. Ai, que cara. Você está fazendo live, Tim? Estou fazendo live. Também. Ué, e aí... O que a gente está falando de mais? De errado? Não, eu só estou avisando. De boa, de boa. Estamos aí, então. O amor venceu. Só o amor venceu. Vamos lá. Eu vou voltar lá e qualquer coisa eu vou dar um toque lá. Beleza? Fui. Peraí, voltei, mano. Ah, eu estou... Então tá, vamos sair na lida da caçada? Tu tem que conseguir uma cama pra ti também trazer, né? Tem que conseguir uma cama pra ti, né? Tu não precisa desse negócio? Precisa, não. Eu acho que não precisa, cara. Tem umas coisas que eu destruí aqui que eu quero guardar aqui. Ah, beleza. Então é o seguinte, esses sacos, eu não vou tirar eles porque eles ainda podem... Eu acho que mantendo ele não estraga, né? Dentro do saco as frutas. O que tu acha? É, deixa no saco, deixa no saco. Tá, tem umas comidas enlatadas que eu vou tirar daqui. Vou deixar no armário da comida enlatada. Cereal. Deixar essas estantes só pra recursos mesmo. Sabe o que nós temos que conseguir? É potes. Pote de quê? Pote de vidro. Pra fazer conserva. Fazer conserva. Eu jurei que... Eu tenho que me acostumar com esse daí, vai demorar um pouquinho. Com essa personagem. Ai, caraca. Creme de leite, guarda aqui. As lata vai guardar na outra lá, né? Cadê as lata? Vai na outra. Meu boneco já tá com fome, cara. Fala sério. Boneco do inferno. Isso aqui é girassol, né? Dá pra plantar a girassol? Ai, eu entendi porque não dá pra plantar ainda. Tem que fazer o bagulho de plantio, né? Ah. Tem aquele negócio que tem que fazer no chão lá pra poder plantar, né? É. Isso aí. Qual é o botão que vira? Ah, não, vira. Ah, não, vira. Ah, não, vira. Ah, não, vira. Tu vai achar a loucura Que eu tô fazendo, mas Faz todo sentido Ai, por que que eu não Ai, droga Ai, caraca Peraí, peraí, peraí H Ah, tá de sacanagem Mas tu, machuquei a mão Caraca, mano, tá difícil, hein, tio Pra limpar esse negócio Vamos lavar essas Aproveitar que tem água ainda Tem poço, mas Vamos lavar as bandagens Beleza, com água perdiada Não sei onde você quer ir, mas eu posso ir Ah, já tava fazendo alguma coisa de plantação ali Não, ali é só não se planta, só se come Achei que se plantava Vamos procurar o gerador Ah, é os galãs, vamos deixar um galão pra cada um Vou deixar um carro só, né? Sim, sim Qual carro tu vai? Quanto faz? Vamos com o teu Você que vai dirigir? Oi? Você que vai dirigir? Eu vou dirigir? Eu sou uma merda Deixa eu pegar uma ferramenta aqui Ah, é, tem que pegar uma arma de mão Pra... Pra... Alguns barulhos do bicho Ih, caralho Essas scrap... Essas latas de metal aqui É boa Deixando... Deixando o chão Ah, se o teu aquele ali Teu... Cabe mais Vamos com ele, então Não sei quanto cabe nesse aí Cento e trinta Esse aqui cabe Cento e trinta e dois Ah, dois também Vamos lá, então Entra aí Calma, calma Deixa eu ver Esqueci Pegou a ferramenta? Uma arma de mão Peguei, peguei Vou pegar um ferro Só um reserva Peraí, foi uma... Peraí, eu esqueci de abrir, tá? Vou pegar Uma barra de ferro, peraí Só pra usar como ferramenta Aqui, beleza Aqui... Não, bicho Parece pra mim é pouca da porta Isso Bora Vamos embora Não tem como arrastar esse... Isso, tem que arrastar esse... Lá pra baixo Lá pra baixo Lá pra baixo O... O lado direito Não A esquerda Da tela é o lado esquerda E pra mim também Só uma encostadinha Relaxa Não, não, não Tá bom Olha, tá fluindo até aqui Legalzinho É que aqui que já tá carregado, né? Aham Aí a gente fala outra coisa Deixa eu dar uma notícia Se tem alguma coisa aberta pra... Fuxa 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 Eu tô falando... Nada com um martelinho de churro Nada com um martelinho de churro Fuxa Fuxa Tá É... Cara, era lá pra baixo aqui nos depósitos O depósito é lá Acabou Eu vi Não, aqui na nossa direita aqui nesse quadradão azul do mapa aí, ó Cadê uma paradinha? Ih, isso aí vem Não, era entrar lá Tem que entrar ali Essa aí não é a... Marinha? Caraca, tá cheio de bicho aqui Que isso? Meu Deus, tá tudo travado, bugado, o carro tá voando Não sei o que tá acontecendo até hoje Travou comigo Os zumbis empurraram, eles brotaram ali, cara Quer tentar atirar? Eu tecido do carro e corri Meu filho da puta Quer correr mesmo? Não vai ajudar a matar não? Ai, caraca Tô matando, vou tentando Pode lutar rápido, você É o ouro Aí a Marinha atrás de mim A Marinha? Droga Ai, 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 não, não, ai, por favor, não mordeu, mordeu. Ai, 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 ai caraca, vai se enxerrar, bicho, ingento o que eles fizeram aqui, mano? que lag, ah, e deu lag para ti? não viva nila cuidado, cuidado o que eles fizeram aqui, ai? o que eles fizeram, ai me espetra! eu qui estava me curando, ferimento grave H critico tira cara esse do braço que vai demorar nossa senhora sai daí tanto de bicho cuidado, cuidado ai travou pra mim travou pra ti deixa que eu mato isso aqui vê se tá vindo mais da porta tá vindo mais algum ah tá não ganho com a habilidade de combate quem é essa aqui não não vadia não vadia carai tá louco meu bicho tá é muito bicho mano meu deus travou travou morreu meu boneco tá insano enlouquecido isso aqui é uma escola né vamos sair da escola então vamos sair daqui não não a gente precisa do livro ai as escolas as escolas malditas a gente precisa do livro do gerador não só ele a gente precisa de qualquer livro que a gente achar aí achou alguma coisa aqui achei cola é útil pra depois mas eu acho que aqui não vai ter o que a gente tá procurando não deve ter sim o carro bugou aqui agora eu quero ver como vai tirar ele daqui meu deus são muitos peraí cadê tu? não 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 eu sei mas são muitos da puta não ai morri que raiva eu tô eu tô zumbizado morreu? morri meu deus eu vou desgatar o gaúcho é eu tô indo na base que sacanagem eu tô fazendo eu tô eu tô eu tô A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL